Marte é um planeta repleto de crateras, e embora tenha uma atmosfera, por ser muito fina, ela permite que pequenos meteoros impactem a superfície do planeta vermelho antes de queimarem. A câmera HiRISE a bordo do orbitador de reconhecimento de Marte foi capaz de registrar imagens de muitas características marcianas com incríveis detalhes, dando-nos uma visão magnífica de crateras em outro planeta como nunca antes. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo o Aston Brasil, e juntos veremos com detalhes algumas das crateras mais interessantes de Marte, à medida que vou explicando o que você está olhando. Vamos começar com uma cratera bem pequena. Esta pequena e recente cratera provavelmente se formou em algum momento entre 2006 e 2008. E crateras recentes como esta têm algumas características muito distintas. Suas paredes são especialmente bem definidas e também possuem evidências de material ejetado pelo impacto. Embora essa cratera tenha apenas alguns metros de largura, você pode ver o material ejetado espalhado por centenas de metros. Esse material espalhado é o resultado de um impacto em uma superfície plana. Mas e se um meteoro atingir uma encosta? Bem, foi exatamente isso que aconteceu aqui. A poeira em Marte é extremamente fina, o que significa que pode se mover com bastante facilidade. Você pode ver a recente cratera de impacto bem aqui e que causou uma avalanche de poeira descendo a encosta. A área ao redor da avalanche parece confusa porque o material ejetado também se espalhou pelo local do impacto. A poeira está precariamente equilibrada, já que avalanches menores foram vistas um pouco mais acima. E então, se o impacto causou essa avalanche, o que causou essas crateras maiores? O que você está vendo aqui é a formação de faixas de declive, um dos poucos processos geológicos ativos em Marte que ainda estamos conhecendo. Não sabemos exatamente por que essas listras são formadas, mas a teoria principal é que devido ao tamanho minúsculo das partículas de poeira do planeta vermelho, o menor gatilho, como uma rachada de vento, pode fazer a poeira girar e agir como um fluido, como em uma avalanche de neve na Terra. As listras mais escuras são as mais jovens, as mais brancas são mais velhas, e o brilho causado pela poeira que se acumula sobre elas com o tempo. É uma visão muito bonita. Vamos prosseguir para uma área particularmente plana de Marte. Uma área bastante entediante e sem muitas características. Mas afastando-se um pouco o zoom, encontramos essa grande cratera de um quilômetro de largura que até parece ter uma cicatriz em uma de suas paredes. Na verdade, isso é causado pela lava fluindo do ponto mais baixo da parede da cratera. A lava vinda de um vulcão próximo que cobriu repetidamente essa área com suas erupções. É por isso que a área circundante não tem muitas características. Essa área costumava ser uma grande planície de lava na época em que Marte era mais geologicamente ativo. Isso torna a área circundante aqui a superfície mais jovem de Marte. Imagine como essa área um dia se pareceu. Vamos dar uma olhada em outra cratera fortemente influenciada pela lava. Esta região fica perto de Elysium Planitia, a segunda maior planície de lava de Marte. Esta visão 3D, adquirida de um par de imagens estéreo, mostra que a bacia dessa cratera é muito plana, novamente devido ao fluxo de lava e preenchimento da área desta abertura encontrada no meio da cratera. Este é um antigo e inativo respiradouro, o que significa que a superfície não foi renovada por algum tempo, evidenciado pelas muitas crateras espalhadas ao redor do fundo da bacia. Há mais uma cratera muito curiosa que eu quero mostrar mais de perto. Esta bizarra cratera é encontrada dentro das grandes crateras que aparelhem e se parece com um alvo gigante. Não sabemos exatamente como ela foi formada, embora possa ser devido ou à existência de camadas sedimentares na rocha que foram erudidas, ou pode ser que esta seja, na verdade, uma superfície plana com aparência côncava devido ao preenchimento por depósitos sedimentares materiais ao longo do tempo. O que pode significar que a camada mais interna também seria a mais jovem. Sem os recursos de imagens estéreo dessa cratera, fica muito mais difícil de identificar e predizer suas características. Mas e como são as crateras preenchidas por outros materiais? Esta é a cratera Paliquier, uma cratera com vários quilômetros de largura e que também teve o tratamento 3D de imagens estéreo. Esta cratera é muito profunda, estendendo-se por várias centenas de metros a partir da borda. E ao longo da parede da cratera, você notará o que parece ser antigos canais de água fluindo pela margem. Embora a água líquida não possa existir na superfície de Marte, teoriza-se que a água ainda pode fluir sob a sua superfície. A água salgada que flui do solo pode descer uma encosta íngreme como essa por um tempo antes de evaporar. Em uma cratera diferente, esse fluxo foi observado com o tempo. Perceba a diferença nas características da paisagem ao longo dos anos. Embora não tenhamos confirmado que este processo é devido ao fluxo de água, mesmo que seja a teoria principal, ainda pode apenas se tratar de poeira fina fluindo em costo abaixo. Vamos dar uma olhada agora em uma cratera muito antiga e profunda. À primeira vista, você pode ver os canais de entrada da cratera, que já foi ainda mais profunda do que isso, mas desde então foi preenchida por dunas de areia. Ampliando, podemos ver as camadas sedimentares perto de suas paredes. Se esta cratera não tivesse sido preenchida por areia, talvez ela se parecesse com a cratera anterior que vimos em Schiaparelli. De alguma forma, apenas observar com tamanho detalhe essas características de Marte é algo por si só absolutamente incrível. Para a última cratera que veremos hoje, daremos uma olhada em outra visão 3D. Esta cratera sem nome, com 15 km de largura, é encontrada na região de Tomone e vê-la deste ângulo é algo sem precedentes. Passando pelas paredes da cratera, você notará que tem duas camadas de paredes e alguns picos no centro. Isso se deve ao tamanho da cratera. Crateras menores e simples tendem a ter paredes lisas até a bacia, e as maiores têm paredes em camadas com elevações no centro. Estas são conhecidas como crateras complexas. Normalmente, uma cratera complexa seria muito grande para caber em uma única imagem pela câmera HiRISE, mas esta é uma combinação de vários registros que nos dá uma visão panorâmica de uma cratera marciana tão grande. Chegando mais perto das paredes da cratera, você notará novamente esses canais de fluxo descendo pelas laterais, e também notará a aparência lisa do terreno, o que significa que a poeira teve muito tempo para se depositar aqui. Então é isso! Algumas das mais incríveis crateras no planeta vermelho! Muito obrigado por assistir! Gostou desse vídeo? Então deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes! Quero ver mais de perto algumas das características incríveis da superfície marciana? Clique aqui na direita da tela ou na descrição desse vídeo para ter acesso a essa playlist com vários vídeos sobre os registros do Orbitador de Reconhecimento de Marte. E se quiser ajudar o Aspen Brasil a se manter, conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. muito obrigado e até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!